Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos indo numa fazenda aqui próximo e lá tem uma represa muito boa para tomar banho então a gente está indo lá agora e vamos mostrar para vocês como é a represa como ela é linda e muito bonita a fazenda então bora lá conhecer, que eu também não conheço e hoje vai ser a primeira vez, bora lá! E aí, tomar banho? Alle, alle, alle! Para todo mundo animado! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E linda, né? Muita água mesmo, né? Coisa maravilhosa. E aqui embaixo tem uma roda d'água. Olha que coisa mais linda, né? Interessante, né? É uma roda d'água. Muito bonito. Eita, mas é bonita, né? Né, bebêzinha? Né? Eita, minha. Tem um cano lá dentro, né? Esse aqui é o cano que vai levando para a fazenda, entendeu? Para outro lugar. Vamos pôr para a sede, lá para aquela caixa de bagulho lá. Sim. Em cima, entendeu? Entendi. É um lugar rico em água, né? É um lugar lindo demais. Muito bonito, viu? E aí, a água está boa? Sim, ó. Tá? Não sei, né? Não sei. Eita, mas... Mas é linda, né, gente? Nossa. Gente, muito bonita. E aí, bebezinho, está tomando banho? E aí, dá para andar no Jaxi, que bom, hein? É. Porque nós não temos um, hein? Para andar aqui. Bom, a gente está aqui quase na entrada da represa, mas é bem rasinho. É bem rasinho. Agora lá, ali onde eles já estão, mais para frente um pouquinho, já não acha mais o chão, né? Já começam as profundezas, né? A gente está indo só onde a gente encontra a metade do corpo, né? Porque é uma represa imensa. É enorme. Olha o tamanho dessa represa, gente. Ai, meu amorzinho, que represa grande, né? É. Que represa grande é essa, mamãe? Que tanto d'água, né? Nossa, é boa demais. E a água é quentinha, né? Né? Gente, é lindo, né, mãe? Só a represa dá um alqueiro, né? Dá mesmo, viu? Eita. Você vai só daqui para cá. Nada, Júlia. Não. Não, não. Pegou o tubarão. Ó, ó, ó. Ó. Vamos lá, vamos! Ó. Ó. Tá um alqueiro. Ó, ó. Achou! Não, não, não. Tá um alqueiro, tá um alqueiro. Tá um alqueiro. Vai, ó. Olá. Tá um alqueiro. Ó. Então foi isso pessoal, tomamos um bom banho, foi muito bom, a família toda, coisa maravilhosa. É isso pessoal, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!